Meus amigos, é extremamente inacreditável o que aconteceu alguns dias no Texas, inclusive em Houston Praticamente o dia se tornou noite Como vocês podem observar nessas imagens, as pessoas estavam sendo arrastadas por fortes rajadas de vento Que de acordo com as informações, até mesmo da mídia americana As rajadas de vento atingiram mais de 160 km por hora Muita chuva, precipitação, granizo no Texas, áreas ali de Houston Inclusive deixou até mesmo entre 6 a 7 óbitos e mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica É o que eu venho comentando com vocês aqui, não é apenas no Rio Grande do Sul Me perdoem que eu vou dizer, mas mediante os estragos Eu posso dizer que o Rio Grande do Sul foi destruído Quem é gaúcho sabe o que eu estou dizendo, eu não estou exagerando Um estado imenso, uma potência econômica aqui no Brasil Praticamente ele foi reduzido a escombros Até as águas elas estão baixando Mas ainda é impressionante Vocês podem observar os vídeos que circulam nas redes sociais O nível da água ainda continua alto Então a coisa está feia demais, não é apenas no Brasil, mas no mundo todo Então hoje as informações são dos Estados Unidos, na América Observem um trecho, observem que pisaram Você dá para perceber inclusive a dificuldade das pessoas em se deslocar Muito absurdo o que aconteceu Veja só isso Mais uma vez A criança ali é arrastada facilmente Bem-vindos ao novo mundo Bem-vindos à nova terra Sejam bem-vindos ao canal Onde no céu Mas amigos, eu sugiro que vocês assistam a esse vídeo que eu postei ontem aqui no canal Ali no céu Apareceram diversos professores Eu vou deixar o link desse vídeo fixado Imagina que você tenha hoje aqui No topo dos comentários Eu sugiro que vocês assistam É irreversível, mas todos precisam saber Vou deixar o link dele fixado bem no topo No topo dos comentários Muitas pessoas acreditam que o que está acontecendo no mundo Não seja algo natural Claro que não é natural Algumas pessoas creem que pode ser o projeto Inclusive o projeto Harp Porém eu tenho uma visão diferente Eu até acredito que pode ter culpa humana também Pode ter algum tipo de manipulação Mas ao meu ver são eventos piores do que isso São eventos muito grandiosos para o homem manipular No decorrer do vídeo Eu irei mostrar a minha posição a respeito disso De uma forma bem resumida Através de gráficos e observações astronômicas Primeiramente Vamos às imagens do Texas Bro, what the fuck? Bro Percebem que as duas ficaram depois da tragédia O que nós estamos vendo Nós estamos vendo super tempestades Se formando por todo o globo São super tempestades que estão devastando tudo O que era para ser um mau tempo Está se tornando super tempestades E essas super tempestades Também estão acontecendo lá em cima Também estão acontecendo em Júpiter Em Saturno Em Urano Plutão O Sol Então o homem não vai ter influência lá em cima Então Assim não quero impor nada na cabeça de vocês É um livre-arbítrio Mas eu estou mostrando de uma forma a fundo De uma forma mais Eu estou indo no miolo da coisa Estão entendendo? Não estou fazendo rodeios Eu estou indo no miolo da coisa Então por isso que eu acredito que Mostrando opinião Ninguém é obrigado a seguir e acreditar Pode ter manipulação? Pode Humana A tecnologia realmente A engenharia avançou demais Porém No meu ponto de vista Igual eu já falei para vocês A Terra não está mais no seu eixo de 23 graus Até uma criança consegue perceber Que o Sol e a Lua Não estão na posição costumeira Tanto o Sol como a Lua Estão se dirigindo a leste A Terra está deitando mais Essa inclinação de 23 graus 0.27 Não é Não é o que era antes A Terra está deitando mais Até a Bíblia já falou disso Que a Terra Isaías 13 A Terra vai balançar Feito um bêbado Cambalhar feito bêbado Então a Terra já está cambaleando E é claro Se a Terra estiver cambaleando Vocês acham que vai ficar tudo normal? Não Vai influenciar no clima Lógico Primeiramente vai influenciar no clima E vai influenciar na geologia também Mais informações sobre o Texas Estou aqui diante Aqui no Twitter Antigo Twitter No xTwitter Vemos aqui pessoas compartilhando O que aconteceu em Houston No Texas Observem esse vídeo Traçar a casa ali Estava sendo construída Então é isso que aconteceu Então é isso que aconteceu meus amigos Foi Temos aqui mais do dia 17 Outra imagem aqui do dia 16 Então foi entre dia 16 Quinta e sexta-feira Entre quinta e ontem Hoje é sábado Que aconteceu aí Essa foto Então é isso que aconteceu Então é isso que aconteceu Com poder de destruição muito grande Provocando tornados Provocando micro-explosões A micro-explosão Ela é um tornado inverso Ao invés do vento Ele ascensionado e desce E como se ele descesse Explodisse no solo Provoca rajada de vento Com mais de 100 km por hora Estão diversas imagens aí Compartilhadas No X No antigo Twitter Estou aqui diante Do Fox Weather No site americano Indo direto na fonte O metrô de Houston Foi atingido por uma velocidade De 140 km por hora Deixou 7 óbitos Mais de 1 milhão sem energia Um sistema Vamos olhar a fonte De tempestade gerou forte Tempestade em Houston Na quinta-feira Causando pelo menos 4 óbitos Deixando mais de 1 milhão De clientes sem energia Em todo o sudoeste do Texas Sudeste do Texas Meus amigos Outra coisa Falando em Em baixas No Rio Grande do Sul Vocês acham que foram só 150? Vão acreditar que foi só 150 meses? Eu quero que não Eu quero que não Eu estou postando No nosso Telegram Só não posso falar aqui Muito mais O cheiro está insuportável Tá? O negócio foi feio Uma série de tempestades Varriu o sudeste do Texas E também Lusiana Na quinta-feira Atingindo a área de Houston Com ventos Incríveis Atingindo 160 km por hora Que deixaram pelo menos 7 óbitos Incluindo a mãe De um recém-nascido E mais de um milhão De clientes Sem energia De clientes E mais de um milhão De clientes De energia Sem eletricidade As rajadas de ventos Tremas Quebraram janelas De prédios Vejam isso E causaram Desmoronamento De torres de transmissão Que seguravam As linhas De energia Então as Fortes tempestades Meus amigos Estão tendo poder Para arrancar Nossa comunicação Energia elétrica É que eu falo Para vocês Não precisa De uma erupção solar De um asteroide Colidir com o planeta Não precisa Só o clima Já tem poder suficiente Para fazer tudo isso Então observem aqui Inclusive Observem aqui Essa imagem Inclusive Houve até a formação De um tornado Um F1 Então vemos aqui Uma imagem De um prédio Árvores arrancadas Árvores Árvores grandes Negócio foi feio Tá Negócio foi feio Arrancou ali Torres de energia São super tempestades Que estão se formando Eu avisei Eu avisei Muitas vezes Em 2019 2020 Tá Observem Céu Arranha céu Com os vidros Todos quebrados E ainda temos A inversão Do campo Pelo eletro magnético Do planeta Tá Isso também Com certeza Está influenciando Nos distúrbios Climáticos Tá A tendência Vai ser Daí pra pior Estou aqui Diante De alguns De alguns Estudos Inclusive Já mostrei Algumas vezes Algumas palestras Meus amigos O que que acontece As mudanças Elas estão acontecendo Também lá em cima Tá Observem Por exemplo Vimos aqui Júpiter Também está aquecendo É o mesmo Que está acontecendo Com a Terra A Terra não está esfriando E ser fake news Saem fora Dessas informações A Terra não está quente Pra dedéu Quente pra caramba Temperatura de Júpiter Intrapação Dos 700 graus Celsius Samancha branca Então vocês O que que significa isso Meus amigos O aquecimento O calor É energia A radiação Está entrando Energia No sistema solar É isso que esse vídeo Fala Pelo amor de Deus É isso que esse vídeo Fala É uma coisa fácil Entender Tá Esse vídeo Bem Deixa eu atualizar Arrase no esporte Com a Under Só um minuto É isso que esse vídeo Fala Que vocês precisam ver Entender É importante São pesquisadores Renomados Esse aqui é o Doutor Douglas Vogue Doutores Temos aqui Esse outro doutor É o Doutor Randall Carlson Muitos outros Tem lógico O que eles estão dizendo Ocorrem eventos A cada 12 mil anos Os caras explicam tudo Aqui nesse vídeo Pra vocês entenderem Tá Importante Essa energia Ela está afetando Numa só terra Ela está afetando Todo o sistema solar E a Bíblia já sabia As potências celestes seriam Abaladas São eventos grandiosos O homem não tem poder Pra isso E tem muita gente Grande com medo Dos eventos Tá O negócio é saber O que é O que está provocando Essa O que ele está trazendo Pra dentro do sistema solar Essa energia toda Percebe aqui Saturno Urano Urano Algum tipo de onda De calor aquece Os anéis de urano Dá pra vocês verem Nas imagens Isso está em amarelo Ali ó Saia amarelada Ao redor Contornando os anéis de urano Contornando também ali O hemisfério sul A parte sul de urano Aqui eu venho falando Pra vocês Enquanto na terra Os gráficos Só aumentam Só aumentam Por exemplo Observe Aumento de tempestades No Atlântico Norte Todos furacões Furacões Mais poderosos Desde 1860 Até o ano 2000 Observe Essa linha azul Todas as tempestades Tropicais Indo lá em cima O número de furacões Aumentaram Não só em quantidade Como potência O número de óbitos No Brasil Esse gráfico 2013 a 2022 Observe O pico De 2019 A 2022 Isso vai aumentar Estão Mais pessoas Estão falecendo No Brasil Por conta De chuvas Não só das chuvas Mas por conta Desses eventos E sem contar Os terremotos Que também aumentaram Eu vou fazer Somente um vídeo Falando sobre os terremotos Vemos esse outro gráfico É importante Mostrar os gráficos Urquanes Furacões Tropicais E tempestades Subtropicais Aumento Tá dando pra ver Na salinha Ó De 1880 A 2000 Gosta de trabalhar Com gráficos Porque os gráficos Não mentem Aumento da temperatura Inclusive Tem uma Aqui até a própria Noa De 1940 A 2021 Então a terra Tá aquecendo O sistema solar Tá aquecendo Universidade Dando nome aos bois De Berkeley Reino Unido 1850 A 2022 A curva Do aquecimento Tá aquecendo mesmo Não tem o que discutir Não pode trabalhar Com a mentira Tem que trabalhar Com a verdade E número de gráficos Só pesquisar Tá ok? Até mais Até a próxima Tchau